Eu acho que a galera esqueceu, a galera hoje acha que é só você motivar o cara, e aí o cara motivado, ele vai tá motivado, Glauco. Naquele momento. Eu sempre uso o Vitor Belfort como exemplo, que nego proibiu o TRT do cara e tal. Filho, você pode botar o TRT pra que ele alistar o over-in, e você pode botar o TRT pro Vitor. Não adianta, o Vitor é bom pra caralho, tem uma técnica boa pra caralho. Ele é um cara bom pra caralho com reposição e testosterona. Se você botar a reposição e testosterona pra um cara, merda, ele vai ficar grandão, merda. Então assim, é a história da motivação. Vamos fazer reposição hormonal pra todo mundo? Pô cara, se você botar pra um cara que é pica, ele vai ficar pico hormonal, motivado. O cara que é zé cu, ele vai ficar zé cu com reposição. Então hoje, a galera hoje ficou esquizofrênica no outro extremo. Eu alertava pra essa coisa assim, olha, não existe o melhor. Aí o cara pegou esse discurso e falou, ah, então todo mundo é merda. Eu falei, não, caralho. Eu não, eu falei, porra, não foi isso que eu falei. Eu falei que ninguém era o pica, mas nem todo mundo é igual, porra, entendeu? Eu falei, você tem que ter o olhar de saber quem é diferente aqui. Pô, esse aqui é meu talento, irmão. Esse cara aqui, pô, o cara veio pronto, irmão. O cara, que isso, cara? Não fiz nada, porra, caralho. Entendeu? Aquele cara, cara, eu não precisei trabalhar esse cara na base. Eu não investi no cara, o cara chegou pronto a preço de banana. Entendeu? O cara ganha a mesma coisa desde 2017. O cara nunca teve um aumento. Ou olhar pra isso que eu falo, caralho. Não, deixa aí, porra, foda-se. Assim, é uma parada. Com tudo isso aí, eu sei que tu é crítico, porra, a o cara vender a fórmula, a querer ser o coach do momento. Mas com tudo isso também tu não sente, cara, que tu tá entregando a tua verdade, a tua responsabilidade sempre pra empresários, pra pessoas. Isso, isso. E aí, vou aproveitar, vou aproveitar teu canal já, a gente vai trocar, essa porra vai surgir pra caralho, minha caixinha só dá isso. Foi por isso o meu desligamento, assim, né? O próprio Evandro já falou, ah, ele tá desligado. E foi isso, meu desligamento foi justamente uma hora que eu falei, cara, eu fiz 40 anos, agora em setembro. Porra, tem meu irmão, não aproveito nada com meu irmão, não consigo ir à casa dele, eu tô há 27, sei lá, final de semana. Caralho, vem aqui em casa. Eu não consegui lá, irmão. Pegar uma praia com o cara. Cara, toda vez que a gente se encontra, fala, caralho, tá trabalhando pra caralho, tá fazendo coisa pra caralho. E ele me vê muito estressado. Então, é um tipo de parada que eu falo, irmão, eu não quero mais isso pra mim não, porque é difícil em qualquer coisa, tá? Isso pra mim na minha vida, eu tô tentando atribuir isso em qualquer parte da minha vida. É difícil, você tá num relacionamento afetivo, num relacionamento profissional, todo dia, Glauco, você acordar e falar, prazer, eu sou o Rodrigo Gomes, prazer, eu sou o Rodrigo Gomes. Irmão, como é que é o moleque que tá contigo, teu pai, teu irmão? Vem cá, quem é você? Não, tô um merda. Não, cara, sou teu irmão, tô aquele cara que tô contigo todo dia. Pra que que eu vou ficar lembrando dessa porra todo dia? 40 anos, irmão. Sou de 81, bra. Aí, tipo, tu tá na empresa e fala, não, sabe o que que é? É que, pô, minha aula é diferente da dos outros aí. Pô, a mensagem aí, tá mó galera chamando aí minha aula aí, pô. Minha aula é diferente. Né, não? Eu digo, ah, é, lembrei, tua aula é diferente mesmo. Eu vou te botar, meu irmão. Aí, pô, você fica naquela parte e fala, ah, meu irmão, cansei, meu irmão. Sabe aquele momento que você fala, 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 tem hora que você fala, ah, meu irmão. Foda-se, tá vendo? Então, meu desligamento foi meio que natural, né? Eu falei, cara, vou começar a olhar pro lado, aí tive uma conversa com um dos coordenadores. Falei, irmão, ó, parada é essa, já cansei, ele é um cara que tava muito sempre comigo, assim, um cara que eu respeito pra caralho lá dentro, que é a Lustosa, que é a Lustosa. Foi coordenador lá em São Paulo, o cara criou, o cara criou uma equipe. O cara fez um trabalho, assim, nunca viu o malandro, realmente acendeu. E aí, era um cara que eu respeitava muito e ele era o coordenador atual da equipe, né? De professores, assim, supervisor atual. Não sei qual era essa porra de cargo também, eu me perco. Servidor há muito tempo, eu cargo pra essas porra de, sabe qual é esse organograma empresarial? Pra mim é completamente, enfim, eu não entendo. Às vezes é mais burocratização do que funcionalidade. E aí você, porra, cheguei e falei, cara, meu irmão, não tá dando mais pra ficar falando, né? Todo dia, todo mês. Entendeu? É bizarro. Uma parada, você fala, Maria, o que você quer falar? Eu quero falar que eu sou o Rodrigo. Tudo bem? Lembra de mim? Tô aqui com você, vestindo a camisa, o caralho. Ah, não, ah, é, esse garoto aí. Ah, meu irmão, é sem condições, né? Aí, assim, cara, você quer um tratamento diferenciado? Falei, não, cara. Não é diferenciado, mas eu quero, assim, eu sempre brincava, né? Cafézinho em três orelhas e macarrão, pet sardinha. Não dá, assim, a esquizofrenia é um extremo, o cara não é o pica. Mas não dá pra hoje você, nesse mercado de foice, tu ter talento e tu, entendeu? Não dá, cara, não dá, assim, pra mim, realmente. Aí, qual foi a parada? Eu aceitei, só pegando aqui o gancho já, pra gente matar o assunto e encerra. Aí, o Arthur Lima entrou em contato comigo, de direção, e aí eu tava sem demanda. Falei ao cara, pô, cara, quer gravar aqui, o que você tem lá? Eu nunca tive contrato, né? Bom falar. O meu contrato era um contrato de nada. Era um contrato, eu sou bacharel em direito, eu olhei o contrato e eu assinava, mas era um contrato que é a mesma coisa que nada. Era um contrato, assim, olha, quando a gente fizer um contrato, tu vai fazer um contrato? Falei, vou. O contrato era esse. Então, não tinha um contrato de exclusividade. Minha exclusividade era uma exclusividade pedagógica. Era uma exclusividade ética. Era uma exclusividade ideológica. Então, não tinha um contrato de exclusividade pedagógica.